Tanto na realidade quanto na ficção existem líderes inspiradores, mas como dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você sabe quais são os direitos e os deveres do nosso presidente da república? E quais são as responsabilidades, tipo, do Pantera Negra lá em Wakanda? E eu não podia deixar de trazer uma mulher pra essa conversa, né pessoal? Então eu vou falar da Hermione Granger, a nossa Hermione do universo de Harry Potter, que hoje vai ser a minha presidente. Então sendo aí uma líder feminina super forte pra nossa conversa de hoje. Eu sou o Samu Strasser. E eu sou a Mivik. E hoje a gente vai conversar sobre o que é necessário pra ser um bom líder, pode ser? Pode ser. E aí Samu, no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, né? Que as pessoas podem achar que é um pouquinho difícil, um pouquinho chato, mas na verdade vai ficar muito interessante. É isso aí galera. E estamos no primeiro programa de 2023 do Pode Ser. Querida de novo aí pra vocês. A gente espera que vocês fiquem um ano inteiro aqui com a gente. Aprendendo, conversando, se divertindo. Porque é muito gostoso ter esse bate-papo aqui e tudo mais. Espero que vocês gostem. Fiquem um ano inteiro aí com a gente. E não foi à toa que a gente colocou esse tema como o primeiro do ano. A gente acabou de passar por uma troca de presidentes. Exatamente. Um ótimo 2023 pra vocês, pessoal. Um ótimo 2023 pra vocês, Samu. E nesse ano a gente vai ter então novos desafios, né? Nessa transição de cargos, né? De pessoas na liderança, a gente sempre tem muitas mudanças. Exatamente. E inclusive o que muda de um país pra outro, de um filme pra outro, é como essa galera chega ao poder. Exatamente. A gente vai fazer um comparativo aqui pra vocês então, pessoal. Pra vocês poderem entender um pouco mais como é importante que a gente tenha líderes, bons líderes, né? Seja na política, seja no nosso local de trabalho, a gente sempre precisa ter pessoas que sejam responsáveis e entendam porque elas estão ali. Então a gente vai falar um pouquinho hoje então do papel do presidente e vai comparar também com líderes da ficção que marcaram muito as nossas vidas. Exatamente. O meu escolhido é o Pantera Negra, tô no hype, aí já passou um pouquinho, né? Já saiu do cinema, mas o Wakanda Forever foi um filme que a gente tava esperando muito no final do ano passado. E Pantera Negra foi um filmaço, assim. Um filmaço. O Pantera Negra 1, né? Exato. Merca muito, né? E inclusive o tema principal do filme do Pantera Negra é justamente sobre as responsabilidades de um líder, sobre se tornar um líder. O que que é melhor? Você ficar concentrado ali, manter o seu povo bem protegido do que tem lá fora? Ou você tem que realmente fazer bons relacionamentos com outros países? Olhar pro vizinho ali? Enfim, tem muito disso. Essa é a discussão, né? Todo mundo pensa que Pantera Negra é um filme sobre um cara que se veste de Pantera Negra. Mas é um filme sobre política, galera. Exato. Sobre relações internacionais, né? Muitas vezes a galera acha que porque é um filme de super-herói, porque é algo que muitas vezes é pra um público mais infantil, adolescente. Na verdade não, é pra um público geral. Todo mundo pode assistir e as problemáticas são muito mais amplas do que a gente imagina muitas vezes. É, inclusive o Pantera Negra, no filme do Pantera Negra é um filme que se você torcer pro vilão, você não é tão ruim assim. Olha só. Porque ele tinha realmente, ele levava reflexões sobre a liderança de Wakanda, né? Wakanda ficava ali, escondida, sendo que tinha um monte de gente passando fome no resto do mundo e eles tinham tecnologia e tal. Exato. E a galera, o Killmonger, que era o cara, né? O antagonista ali, ele queria expandir isso. Ele falou, não, vamos usar a tecnologia pra ajudar a galera de fora e tal. Mas vamos começar falando do presidente da república. Como que o presidente chega à presidência? Perfeito. A gente acabou de passar por esse processo, né? Muitas pessoas fizeram parte disso, acredito que muitas pessoas pela primeira vez, né? Votaram pela primeira vez. É, inclusive teve uma grande discussão aí, porque o número de jovens que não precisam votar, 16 até 17 anos, 12 meses e 30 dias, né? Antes de completar 18 certinho, né? Antes de completar 18 certinho, teve um recorde da galera que foi votar, né? E foram as urnas, todo mundo participou, tivemos um processo democrático aí e o novo presidente foi eleito. Esse é o sistema de substituição do presidente aqui no Brasil. A gente tem um pleito majoritário, né? Quem tiver mais voto, ganha. Esse é como funciona aqui. O presidente do Brasil, ele pode ser reeleito uma vez consecutiva. Exatamente. Somando aí no máximo 8 anos, né? De governo. No máximo 8 anos de governo. E tem uns pormenores também. Tipo assim, ele tem que estar em dia com a justiça eleitoral, ele tem que ter votado, ele tem que ter no mínimo 35 anos e no máximo 80, se não me engano. Tem uma faixa etária aí. Tem uma faixa etária aí. Então, tipo assim, eu não poderia ser presidente do Brasil. Pois é, ainda falta um pouquinho aí de idade, Samuel. Ainda bem que falta. Ainda falta. Falta bastante, né? Mas a gente é jovem. É, quem olha pra nós nunca que vai imaginar que a gente não passa ainda uma credibilidade séria pra um presidente da República. Não, não. É verdade. Tem várias coisas, né? Mas a juventude muitas vezes, né? Pode trazer um frescor aí também, né, Samuel? Tá caramba. A gente pode aprender independente da idade e ensinar também, né? Se o jovem quer participar da política vai ter que ser ali sendo um vereador, sendo um deputado estadual, federal. Dá pra começar aos pouquinhos, né? Dá pra começar. O presidente é muita responsabilidade, né? Você treina pra chegar na presidência. Exatamente. E aí vai lá, e aí é assim que é eleito. E o Wakanda é um pouquinho diferente. Como é que funciona em Wakanda? O Wakanda é uma monarquia, né? Então tem uma sucessão. Wakanda é uma monarquia. A gente vai pra filho. Tá certo. Tem um lance que é uma monarquia, mas não é tão absolutista assim. Porque o rei, ele pode ser colocado à prova. Ele pode ser desafiado. Ele pode ser desafiado. Que aí, inclusive, acontece no filme. O T'Challa é desafiado pelo M'Baku no começo do filme. Certo, certo. Ele ganha. E depois, o Killmonger, ele também é de sangue real, aparece lá, desafia e ele ganha. E aí ele vira o novo rei de Wakanda. Mas tem esse lance aí, né? De um desafio um pouco mais primitivo e tudo mais. Diferente do cargo do Ministério da Magia, que é um pouco mais utilizado. Muito, muito diferente. Eu vou falar então um pouquinho do universo de Harry Potter. Eu acredito que muitas pessoas conhecem. Por mais que não tenham assistido aos filmes ou lido algum dos livros. Mas conhecem pelo menos o personagem, né? Eu acho que junto com Senhor dos Anéis, Star Wars, a gente tem alguns ícones da cultura pop que vão marcando gerações. E eu acho que o Harry Potter, eu cheguei a pegar um pouquinho assim, foi um pouquinho da minha geração. Quando eu comecei a prestar atenção em filme, em livro, Harry Potter já estava ali na metade. Mas eu lembro que eu consegui acompanhar, lembro quando saiu o último livro. Peguei o último livro, li o final sem nenhum spoiler. Foi muito emocionante. Nossa, foi mesmo. Mas então, Samuel, é legal a gente pensar que o Ministério da Magia, né? O mundo bruxo de Harry Potter, ele vive assim, como se fosse num mundo paralelo ao mundo britânico. Então, ao Reino Unido. Então, a gente tem lá o universo que a J.K. criou, né? Que é a criadora, a J.K. Rowling, né? A criadora do Harry Potter. Ela fez, então, esse universo que mostra, então, um pouquinho, né? De como funciona o mundo bruxo. E ela fez, então, inspirado no próprio mundo dela. Então, a gente tem o mundo bruxo, assim, muito parecido. E é como se eles até compartilhassem, né? Eles vivessem no Reino Unido e compartilhassem. Muitas vezes os bruxos, eles se misturam. Andam, né? No mundo das pessoas. Então, é nesse universo que eles vivem. E daí, a gente consegue comparar, então, o mundo bruxo com o universo, né? O mundo que realmente existe aqui na vida real britânico, o Reino Unido. Em que a gente tem, então, um primeiro-ministro. Que vai exercer, ali, as funções do rei. A gente teve por muito tempo, né? O Boris Johnson, né? Nesse papel. Ficou aí por vários anos. Aí, nesses últimos meses, a gente viu uma mudança, né? O ministério, ele passou, então, pela Lee's Trust. Ficou ali uns meses, dois meses, acredito, dois, três meses. E depois a gente teve, então, o Sunak, que chegou, então, ali pra exercer esse poder, então. E ele que vai, ali, comandar. E é legal a gente falar que, na verdade, o ministro britânico, ele é eleito, né? Na verdade, ele é eleito de forma indireta. As pessoas não votam nele, mas, na verdade, o parlamento, que tem mais cadeiras, ou seja, a legenda com mais pessoas que possuem poder no Reino Unido, que vão escolher essa pessoa pra estar lá. Tipo, o partido que tem mais gente eleita. Exatamente. No Reino Unido, então, as pessoas, a cada, eu acho que, 80 mil pessoas, 80 mil, né? Eleitores, vai se eleger, então, uma pessoa, né? Um parlamentar, e daí vai formar, então, as pessoas que vão cuidar desse país. E daí, essas pessoas, né? Os parlamentares que vão escolher o primeiro-ministro. E daí, quem escolhe, então, na verdade, não são todos, são, então, os parlamentares que estão em maior número. Então, esse partido X aqui é a maior legenda, então, eles que vão definir quem vai ser o primeiro-ministro. Então, é feito, é eleito, mas, assim, de forma indireta, vamos colocar assim. E daí, no Ministério da Magia, é mais ou menos parecido. A gente não tem muitos detalhes de como funciona, mas a gente sabe também que existe uma eleição. E daí, na verdade, o bruxo, ele pode ficar durante sete anos no poder, mas ele pode ser eleito, assim, várias vezes. Então, tem a eleição e também pode ocorrer essa reeleição. E eu acho da hora que, quando você pega nas entrelinhas e tal, no universo de Harry Potter, tem muito uma trama política também. Muito, sim. Se não me engano, acho que até o quinto filme, o sexto filme, o atual Ministro da Magia, ele não queria acreditar e não queria falar que o Voldemort tinha voltado. Tem esse negacionismo. Tem esse negacionismo e tal no Ministério da Magia, até que o Voldemort, ele aparece publicamente. Exatamente. Ele precisou, o Cornélio, no caso, a gente, na saga dos livros e mesmo dos filmes, eu acho que o ministro que aparece por mais tempo é o Cornélio Fudge, que é o que aparece primeiro, se eu não me engano, e ele fica por bastante tempo. Tanto que Harry Potter, se a gente for pegar a linha histórica, ele se passa alguns anos antes. Então, por exemplo, a Hermione, se a gente for ver mais informações, depois que a saga dos filmes e dos livros terminou, na verdade, a gente teve uns desdobramentos. Então, a gente teve o filme do Harry Potter e a Criança Perdida, o livro, a peça, na verdade, e lá traz mais informações sobre o papel da Hermione. Então, em 2019, ela se tornou Ministra da Magia, que é Ministra da Magia, que é o papel de liderança maior do mundo bruxo naquele universo. É, e, nossa, eu li o A Criança Amaldiçoada e eu achei bem bacana, né? Criança Amaldiçoada, acho que eu falei Criança Perdida, não falei? É, Criança Amaldiçoada. Isso, exatamente, a Bateria Criança Amaldiçoada. E eu achei maneiro porque, tipo, o Harry, ele trabalha no Ministério da Magia também e ela elenca ele, né? A Hermione é Ministra da Magia, coloca ele pra ser, se não me engano, um cara pra prevenir as artes das trevas e tal. E isso é mais ou menos o papel de um líder do presidente também, que é montar um time. Mas já já que a gente fala daquilo, disso já, das responsabilidades dos líderes. Qual é a responsabilidade do presidente do Brasil, da Ministra da Magia e do Pantera Negra, que é o líder de Wakanda. Fica aí que a gente volta já. Oi, pessoal, a gente tá de volta com o Pode Ser. No programa de hoje, então, a gente tá falando do papel, da importância do trabalho do presidente. E daí a gente também tá comparando com outros líderes da ficção pra mostrar pra vocês o quanto esse papel é importante, né? E é legal a gente conhecer. É isso aí. E vamos falar um pouquinho das responsabilidades agora desses líderes aí. Muda um pouquinho uma coisa ou outra, mas é tudo pra cuidar da nação. A missão é continuar sendo a mesma. Exatamente. O presidente da república, que eu acho que a maior parte da responsabilidade dele, é como se fosse um técnico de futebol ou de qualquer outro esporte. Um bom exemplo, um bom exemplo. Porque uma pessoa só decidir tudo, comandar tudo é impossível. Mesmo que trabalhe 24 horas, 7 dias por semana, direto, sem parar, é muita coisa pra fazer dentro de um país, pra tomar conta. Verdade. Então, a principal atribuição e a responsabilidade maior, né? De um presidente, boa parte do trabalho dele se concentra em escolher as pessoas pra tomar conta das pastas, dos principais órgãos... Dos ministérios, né? Dos ministérios, enfim. Então, assim, inclusive criar ministérios se tiver necessidade, né? Verdade. Ou extinguir outros ministérios que não tem mais necessidade de existirem, enfim, ele faz essa administração. Mas ele elenca pessoas, né? Inclusive pro exército. Os líderes do exército são indicados do presidente. O presidente, ele também indica ministros pro Supremo Tribunal Federal. E outras peças importantes também, tipo o presidente do Banco Central. Então, ele tem que escolher pessoas capacitadas, pessoas de confiança, pra gerir. Porque ele sozinho não vai conseguir tomar conta de tudo. Exatamente. E ele precisa gerir aí, né? E uma outra responsabilidade do presidente é também criar aí as leis. O presidente também pode criar lei, viu galera? Exatamente. Lembrando que ele, né, é o principal chefe, né, do executivo. A gente tem nas cidades, né, o poder executivo, que são representados pelos prefeitos. Então, o presidente, ele vem aí com essa força máxima, né? Esse poder mais alto nesta linha. É, ele pode criar essas leis, mandar pro Congresso Nacional aprovar e tal, tudo mais. Criar decretos. Então, tem essa parte que ele também faz. Se ele vê uma necessidade aí a nível federal, aqui na Câmara Municipal, a Prefeitura, ela pode propor leis, os vereadores também, que impactem aqui a nossa cidade. O presidente, ele cria decretos, ele pode sugerir novas leis. É a nível federal, né? Exatamente. Que vai impactar todo mundo. Mas uma outra responsabilidade muito forte, muito importante do presidente é o relacionamento com outros países. Exatamente. E é fundamental, né, Samu? Tanto pra comercialização, pra economia e também pra paz geral. Exatamente. Pra manter a paz, né, no mundo. A gente vive um mundo completamente globalizado. A riqueza de um país, ela depende muito da relação que ele tem com outros países, né? Então, o Brasil, por exemplo, é um grande produtor de grãos e tal, o agronegócio, a agropecuária é muito forte aqui. Mas por que que ela é tão forte e por que que isso é tão bom pro Brasil? Não é porque a gente só vende bastante aqui dentro, a gente vende pra fora. A exportação. A gente exporta muita coisa, o Brasil é muito forte com isso. E, se o Brasil não tiver um bom relacionamento com outros países, vão parar de comprar da gente e vão comprar de outros. Exatamente. Então, realmente precisa ter ali um jogo de cintura, muita responsabilidade, né, Samu? E muito conhecimento também, pra saber administrar um país inteiro. Imagina, às vezes é difícil administrar a nossa agenda da semana, que dirá administrar um país inteiro. Às vezes é difícil a gente ser amigo do colega de trabalho. Eu não tenho esse problema, viu, galera? Tenho excelentes amigos aqui. São meus amigos de todo mundo. É, e a Vicky, ela é a minha melhor amiga aqui, ela é incrível. E a gente não tem esse problema. Mas imagina só... A gente é da paz. A gente é da paz. Mas imagina, você conseguir negociar com países de outras culturas. Tipo, o Brasil, ele é parceiro comercial da China, da Rússia, né, o Brasil faz parte do BRICS. Exato. Que é uma galera que se juntou aí de uns países e falou, vamos fechar aqui, pra gente ser amigo e tal, que é Brasil, Rússia, Índia, China e BRICS. Esse final eu esqueci o que que é. Isso, amor, eu esqueci também. Eu vou pesquisar mesmo. Mas enfim, é muito importante. E a China tem uma cultura bem diferente da nossa. A Rússia, então... Muito diferente. Uma história... A economia, né? É. Pra começar, que não são colônias. A gente veio... A gente é um país colonial, né? A gente foi colonizado. O S é de África do Sul. Só o público. S é. É. É isso. E a gente faz esse jogo de cintura e imagina a África do Sul também, completamente diferente às culturas. E o presidente, ele precisa ter essa... Fazer essa relação. E eu lembro que tem um lance que o ministro da magia, ele inclusive tem que ter um bom relacionamento com o primeiro ministro do mundo trouxa. Como eu queria poder ligar pro Sul, né? Que agora ele fala, e aí, cara, você conheceu a Hermione? Porque realmente, no universo de Harry Potter, o ministro bruxo, ele tem que ter um bom relacionamento também, além de ter, né, então, um bom relacionamento com os outros líderes das outras nações bruxas e tudo mais, ele também precisa ter um bom relacionamento com o ministro britânico. Então, é engraçado porque tem até uma cena, se eu não me engano, em que o ministro ele chega, o ministro bruxo chega pelo quadro, assim, tem alguém que chega pelo quadro, se não me falha a memória, e vai, então, conversar com o ministro. Então, olha só, eles sabem de coisas que nós não sabemos. O primeiro ministro britânico, muitas vezes, já pensou se ele tem que lidar com um mundo bruxo? Nossa. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande. É, e tem esse lance de fazer os relacionamentos. Lá em Wakanda, também tem muito isso. Como eu falei no comecinho do programa, a discussão do primeiro filme gira em torno disso, né? Wakanda se fechou, né? A história de Wakanda lá é muito louca, caiu um meteoro de vibranium, aí... Eles super se desenvolveram e se fecharam para o mundo, né? E se fecharam para o mundo, né? E o pai do vilão do primeiro filme, né? O pai do Filmonger, ele era irmão do Pantera Negra da época, né? O T'Chaka, pai do T'Challa, né? Sim. E ele começou a fazer algumas missões e percebeu que lá em Wakanda ninguém passava fome, lá em Wakanda todo mundo tinha tecnologia, vivia bem, estava todo mundo tranquilo, lidava bem com a natureza e tal. E lembrando, né? Os quadrinhos do Pantera Negra, ele foi criado numa época onde a luta pela igualdade racial estava muito intensa, né? Inclusive, o Pantera Negra foi criado na mesma década que o Partido Pantera Negra foi criado nos Estados Unidos. Olha só, muito legal. Realmente tem uma representatividade muito grande e muito forte, né? Como você disse no começo do outro bloco, em que os filmes de super-heróis, eles trazem muitas questões, né? E o Pantera Negra, ele trouxe muito isso, a questão racial e também mostrou tudo isso de uma forma muito bacana, assim. Eu acredito que as pessoas conseguiram se ver representadas, né? É, isso... Putz, imagina para a galera lá, né? É, lá na década de 60, ver um super-herói negro naquela época. Tipo, era só Superman e Batman que eram ricos ou alienígenas brancos do cabelo de ladinho, né? Sim. E convenhamos que o Pantera Negra, ele é um super, super-herói. Ele é um dos mais legais. Eu acho que quase todo mundo gosta dele ou tem ele como preferido mesmo. E o Pantera Negra, ele, né, no começo do filme, mostra esse diálogo do pai do vilão com o T'Chaka. Ele saiu para fazer uma missão no mundo externo e ele viu que a população negra no resto do mundo inteiro passava fome, sofria discriminação, sofria pra caramba. E ele falou para o Pantera Negra da época, né, o T'Chaka, ele falou, meu, eu não posso ver o nosso povo sofrendo desse jeito, enquanto Wakanda tem ferramentas, né, pra ajudar. Enfim, ele queria muito que isso mudasse, né? Isso é muito legal. E o que eu vejo muito, Samu, também, é que se a gente for parar para pensar e comparar um pouquinho, né, o mundo da ficção com o mundo real, lógico que no da ficção é possível, a gente consegue ver as pessoas de uma forma diferente, né, porque a gente sabe, a gente acompanha a trajetória, a história, a gente sabe o que eles estão pensando, então a gente sabe o quanto é legal, o quanto eles realmente estão sendo sinceros ou não, diferente da vida real, que a gente nunca sabe quais são as reais intenções das pessoas. Então, algo que fica bem forte, bem forte, né, com o Pantera Negra e também com a Hermione, ministra da magia, é que eles estão, de fato, tentando construir um mundo melhor e um mundo igual, assim, para todos e principalmente onde eles estão. Então, por exemplo, a Hermione, ela vai começar no departamento que cuida de criaturas mágicas, então é quando ela começa a trabalhar, né, depois que ela se forma em Hogwarts, ela vai para esse departamento que cuida, então, de criaturas mágicas e a primeira coisa que ela vai tentar fazer, assim, uma das primeiras coisas é tentar, então, libertar todos os elfos domésticos. Ela conheceu o Dove, né, acho que é um dos personagens preferidos também de várias pessoas. Nossa, não superei até hoje. Muito triste a história dele e ela vai lutar, então, contra essa escravidão que certas criaturas mágicas sofriam. Então, desde o início também da trajetória da, eu ia falar a Emma, da Emma Watson. A Emma Watson é uma ótima pessoa na vida real também. Mas da Mione, ela vai trazendo, então, essa questão da humanidade, depois ela vai tentar lutar pelos bruxos que são, que não são puro sangue, então, que são aqueles bruxos que são metade bruxo e metade humano, né, tem um pai que é bruxo, uma, né, é uma mãe que é bruxa e o outro é humano e que essas pessoas sofriam muito preconceito, né, foram até perseguidas pelos comensais da morte, né, pela galera do Valdemar. E é legal a gente tocar nesse ponto porque o Valdemar queria puro sangue, tal. Exato. Parece que eu já vi isso em algum lugar. Então, né, gente, com certeza a gente já viu isso em algum lugar. É, então, tipo, como a arte imita a vida, a vida imita a arte, tipo, Valdemar era do mauzão, queria só os puro sangue, mas, meu, a gente teve isso, né, na Segunda Guerra Mundial. Hitler era um líder, não era nada altruístra, né. Exatamente. E queria muito matar geral, então, acho que a principal característica de um líder é o ser humano. Mas a gente já volta para as considerações finais daqui a pouquinho, para a gente fechar esse bloco e bater o martelo. Qual que é a principal habilidade que um líder precisa ter? Combinado. A gente volta já. Agora nós estamos de volta com o Pode Ser e nós vamos para as nossas considerações finais. Samu, hoje a gente falou, então, do papel do presidente, falou um pouquinho das responsabilidades dele e daí a gente também comparou com outros líderes da ficção. Então, você falou do Pantera Negra, eu falei da Mione de Harry Potter e que é, né, a atual ministra da magia, o maior cargo que pode existir, né, dentro do mundo bruxo, do universo do Harry Potter. E a gente vai falar agora o que a gente pensa sobre isso. Para você, Samu, o que um líder verdadeiro precisa ter para ser, independente se ele é um ministro, se ele é um Pantera Negra, um rei, se ele é um presidente, o que um bom líder precisa ter? Eu acho que a frase do tio Ben que eu falei no começo resume. Porque o lance é o seguinte, o presidente do Brasil, ele tem muito poder mesmo, assim, sabe? Sim, sim. Ele é o cara que decide tudo no país, apesar de, tem aquele lance, o presidente não governa sozinho. Mas, meu, ele direciona o país, fora toda a possibilidade que ele tem nas mãos, sabe? Ele tem um salarião, ele tem o cartão corporativo, ele pode ir para onde ele quiser. Exatamente. Ele tem muita coisa na mão dele, ele tem muitos direitos e ele tem muitas possibilidades. Se não for um cara responsável, mas não só responsável, mas um cara bom mesmo, um cara do bem, a gente só perde, né? Tem que ser um cara que tem que ser comprometido, sabe? Com o bem, com fazer o bem ao próximo. Porque é difícil porque o poder corrompe, né? Se não for um cara do bem mesmo. Ele vai usar tudo aquilo lá, não vai ajudar ninguém, vai fazer pouco, vai sempre querer olhar para o lado dele, às vezes até fazer o bem, mas que vai beneficiar ele e tal. Precisa ser um cara do bem, né? Precisa ser humano. Eu concordo muito com você, que a humanidade é muito necessária, nós seres humanos, né? Precisando falar de humanidade, até contraditório, mas é frente a tantas coisas que a gente vem presenciando, às vezes é preciso, né? Reforçar isso. E é realmente, eu acho que dos líderes que a gente tem na ficção e dos heróis, eu acho que o que fica de mais forte é realmente a motivação. E muitas vezes as pessoas até acabam recebendo, né? Essas responsabilidades e os cargos mesmo sem querer. Então, elas são escolhidas para aquele posto ou são destinadas e porque realmente elas têm ali os dons, as habilidades, né? As qualidades necessárias para serem bons líderes e muitas vezes por conta disso elas não querem exercer, né? Porque elas sabem o tamanho da responsabilidade, não se sentem capazes e a gente vê no nosso mundo de hoje que muitas vezes acontece uma inversão de valores. As pessoas buscando cargos de liderança, buscando cargos políticos para terem poder e não necessariamente ajudarem as pessoas, né? Mas é muito pelo dinheiro, pelo poder mesmo de você poder fazer o que você quiser. Então, realmente, ter heróis da ficção que inspiram muitas vezes crianças, que inspiram as próximas gerações é muito bacana. É, é isso aí. E antes da gente terminar, eu só queria deixar uma mensagem também, que eu falei do Pantera Negra hoje, a gente falou muito sobre isso. Aqui a gente não tem um representante negro para ter o lugar de fala e falar, mas é muito importante a gente ter essa representatividade e falar sobre isso, né? Tem uma frase do César MC, um MC que eu gosto pra caramba, que ele fala assim, o racismo estrutural é um câncer e isso não depende da sua opinião. Ou você faz parte da estrutura ou ajuda na demolição. Então, trouxe o Pantera Negra aqui hoje porque é um líder que, meu, representou muito. tá aí no mainstream e na vida real também, né? E é importante a gente dar esse espaço, né? Porque a gente viu aí, não é mais só ficção, a gente viu o Barak, que foi um grande líder negro da maior nação do planeta Terra, um cara responsável, humano, que fez a diferença. Então, quando tem espaço, todo mundo consegue espaço e boa vontade, um líder, ele pode realmente mudar a história, não só da nação, mas do planeta inteiro. E daí, só pra gente fechar, Samu, porque eu acho que a gente tá na mesma sintonia, trazer a Hermione, então, foi mais ou menos por aí, ela também, né? Se a gente for pensar no papel das mulheres, aqui na Câmara Municipal, três das nossas vereadoras são mulheres, né? Numa casa de 21, então, a gente tem uma maioria de homens e isso se repete no nosso país, em que, né? Em cargos políticos, a gente tem uma representatividade muito pequena, em torno de 15% apenas. Então, realmente, é algo que precisa mudar, é algo que precisa crescer. E a Hermione, então, ela vem como esse símbolo e não só também nos filmes. A Emma Watson, ela também é uma pessoa que, na vida real, ela é uma lutadora pelos direitos das mulheres e pela educação e, realmente, são dois grandes exemplos aqui, né? Tanto nos filmes, quanto na vida real. E eu acho que é isso, né, Samu? É isso, galera. E a gente fica por aqui hoje. Não se esqueçam, galera, de acompanhar a gente pelo YouTube da Câmara, né, Vicky? Exatamente. Só colocar lá, gente, TV Câmara São José dos Campos ou então youtube.com barra Câmara SJC. E também escutar a gente pelo Spotify. Se você está escutando a gente já pelo Spotify, ó, sobe aí que tem outros programas para você escutar aí das semanas anteriores. Também acompanha a gente no canal 12.3 aqui em São José dos Campos e pela internet, pelos canais, pelo Instagram. Não deixe de acompanhar o Pode Ser. A gente volta na próxima semana com um assunto diferente e muito conhecimento. Pode ser? Pode ser, Samu. Pessoal, um ótimo ano para todo mundo. Que 2023 seja incrível para todos e que a gente tenha, então, um ano de bons líderes, né? Independente das nossas crenças, independente de ser na presidência, no trabalho, que a gente seja, né, e tenha bons líderes. É isso aí. Feliz ano novo, galera. Feliz ano novo, pessoal. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Obrigado.